Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui. E hoje eu vim tirar mais uma dúvida aí de muita gente, que é sobre filhotes, né? Muita gente tem essa dúvida aí, quantos porquinhos da Índia nascem em cada gestação, né? Tem muita gente que tem essa dúvida aí, acha que porquinho da Índia é igual coelho, que quando reproduz, reproduzem de muitos, né? A porquinha da Índia, em média, ela dá cria aí de dois filhotes em cada gestação. Mas pode ocorrer aí casos de porquinhos da Índia chegar até quatro filhotes em uma gestação. Depende muito da porquinha da Índia, né? Tem porquinhos da Índia que pare de um filhote e tem porquinhos da Índia que pode parir até quatro filhotes. E sempre quando nasce de muitos, às vezes, sempre dá problema em alguns e acaba que morrendo, né? Nunca sobrevive todos. Às vezes, raramente sobrevive. Mas o comum mesmo, que é uma porquinha da Índia da cria, é entre três e dois filhotes. Até um, porque geralmente também, às vezes, nasce só de um. Mas o correto mesmo é entre dois a três. Beleza? Tem muita gente que tem essa dúvida aí. Quantos filhotes nascem em cada gestação? E caso vocês tenham alguma dúvida para eu poder estar trazendo aqui no próximo vídeo, é só vocês comentarem aí embaixo que vou estar trazendo, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com gostou, deixa o like aí, inscreva-se no canal, comenta, compartilhe. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou e tchau, tchau.